Seja bem-vindo à aula de número 8. Então, nessa aula 8, nós vamos desenvolver a explicação e resolução da atividade 9. Lembrando que essa atividade 9 eu passei na aula anterior como lição de casa. Além disso, eu também vou fazer a explicação e resolução da atividade 10. Então, hoje nós vamos fazer duas atividades, certo? Lembrando apenas que a atividade 9 eu passei como lição de casa. Eu não passei a atividade 10 também para não ficar muita coisa e você não esquentar o juízo e atrapalhar a ideia. Então, vem comigo e vamos começar essa explicação. Então, ele diz o seguinte, para todos os gráficos das funções exponenciais do tipo f de x igual a a elevado a x, lembrando novamente que com a função exponencial, a variável fica no expoente, certo? Como está aqui, que é o x. Então, sendo a maior que 0 e a diferente de 1. E li o seguinte também, para todo número real. Então, construímos a seguir uma tabela com diversos valores correspondentes de f de x para alguns valores de a. Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Toda vez que a gente quer construir um gráfico de uma função, o que a gente faz? A gente constrói uma tabela. Com essa tabela, a primeira coluna, a gente vai ter os valores de entrada, que vai representar os valores que irão entrar na função. Depois desse valor de entrada entrar na função, o que vai acontecer? Você vai fazer a conta e vai ter um valor de saída, que vai ser o resultado da conta. Então, a gente vai ter, então, uma tabela que vai ter... No caso aqui, para economizar espaço, ele fez uma tabela apenas com duas colunas aqui para essa função. Na verdade, para a gente organizar melhor, o ideal é a gente fazer, para cada função, a gente fazer uma tabela com três colunas. A primeira representando a coluna de entrada. A segunda coluna representando a função que eu estou trabalhando. E a terceira coluna representando os valores de saída. Então, vou fazer aqui um exemplo. Vou começar, então, fazendo essa daqui, certo? f de x igual a 2x e depois eu vou pôr só os resultados aqui para facilitar a nossa vida. Então, vem aqui comigo. Então, vamos construir, então, aqui uma tabela. Então, fazer aqui mais ou menos. Então, vou colocar aqui a primeira coluna é o x. Depois, o f de x, que vai ser a segunda coluna é a nossa função. 2 elevado a x. Vou deixar um espaço aqui para a gente poder fazer a conta. E aqui eu vou colocar o nosso y, representando os valores de saída. Então, aqui a gente criou a nossa tabelinha. Mais ou menos. Eita. Aqui, vou usar a ferramenta aqui para ficar um pouco melhor. Aí, como melhorou um pouco mais, agora sim. Ficou muito melhor. Dá até para a gente poder usar aqui também para separar melhor. E aqui também para separar melhor. Deixa eu apagar só essa daqui, então. Bom, opa, apaguei demais. Bom, tá mais ou menos. Já dá para a gente começar a trabalhar. Deixa eu só separar aqui. Pronto. Os valores lá, é o valor que vai do 2 até o menos 1. 2, 0, 2, 1, 0 e menos 1. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. 4 valores, 4 valores. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver isso daqui. Então, vai ficar f de 2. No lugar do x, eu coloco o número que aparece na linha. Que, no caso, é 2. Faço a conta. Então, isso aqui. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E isso vai ser igual a 4. Nosso valor de saída. Mesma coisa para o 1. Então, f de 1 é igual a 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é o próprio 2. Depois, eu vou fazer o f de 0. Que vai ser igual a 2 elevado a 0. E isso vai ser igual a 1. E depois, eu vou ter f de menos 1. Que vai ser igual a 2 elevado a menos 1. Novamente, toda vez que eu tenho expoente negativo, representa o inverso da fração. Então, quando não está nada embaixo, tem 1. Esse 1 aqui vem para cima. Esse 2 para baixo. E o expoente, que é negativo, fica positivo. Então, isso daqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Então, isso daqui fica 1 sobre 2. Que é igual a 0,5. Então, vamos lá. A gente fez essa primeira função. Vamos colocar os resultados aqui. Então, 4, 2, 1,5. Então, vamos aqui. Vou colocar aqui. Então, 4, 2, 1,5. Agora, vamos fazer esse cara aqui. 3 elevado a x. Então, aqui eu vou apagar. Então, se você não copiou, então, sujeiro de pausa o vídeo agora e copie. Porque eu vou apagar essa parte aqui. Então, vou começar a apagar agora. Vou apagar aqui. Eu vou apagar só essa parte aqui da função. Essa outra parte aqui eu não vou apagar. Ok? Porque é o que vai que a gente precisa para entrar. Vou apagar só essa parte aqui. E vou apagar também os resultados. Agora, a função que a gente vai trabalhar é a função 3 elevado a x. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3. Isso vai ser igual a 9. Aqui vai ser 3 elevado a 1, que é igual a 3. Aqui 3 elevado a 0, que vai ser igual a 1. E aqui 3 elevado a menos 1. E como a gente já viu aqui na função anterior, representa o inverso da fração. Então, aqui, quando não tem nada embaixo, aqui tem 1, vem para cima. O 3 para baixo. E o expoente, que é negativo, fica positivo. Então, isso daqui é 1 terço. Então, o resultado vai ser 9, 3, 1 e 1 terço. Então, 9, 3, 1 e 1 terço. Agora, vamos fazer o último lá, que é 4 elevado a x. Então, vamos novamente. Em vez de apagar, vou desfazer. Ah, sim. Antes de fazer isso, sugiro, então, se você não copiar, pause o vídeo agora e copie. Certo? Então, vou apagar isso aqui. Vou desfazer. Vou desfazer mais rápido do que tem que apagar. Pronto. Agora, vamos fazer aqui 4 elevado a x. Então, aqui vai ser 4 elevado a 2, que é igual a 4 vezes 4. Isso é 16. Depois, eu vou ter 4 elevado a 1, que vai ser igual a 4. 4 elevado a 0, que vai ser igual a 1. E 4 elevado a menos 1, que é igual ao inverso da fração. Então, isso é igual a 1 sobre 4 elevado a 1. O 4 vem para baixo e o expoente, que é negativo, fica positivo. Então, aqui é 1 sobre 4. Porque 4 elevado a 1 é 4. Então, aqui é 1 sobre 4. Então, ficou 16, 4 e 1 sobre 4. Então, vamos lá. 16, 4, 1 e 1 sobre 4. Bem, para facilitar a nossa vida, na hora que a gente for fazer o gráfico... Deixa eu ver se ele... No gráfico... Ah, tem essa tabela aqui ainda, a gente vai fazer os gráficos. Tá. A gente tem que fazer isso daqui. Mas, deixa eu ver. Ele vai pedir para fazer o gráfico aqui. A gente vai ter que dividir depois esses caras aqui. Então, na hora que a gente for fazer o gráfico, Para a gente saber onde... A gente precisa saber o resultado dessa divisão Para a gente, mais ou menos, localizar. Se for um resultado exato, a gente vai tentar localizar exatamente aquela coordenada. Se não for, a gente vai colocá-la mais ou menos próximo, certo? Então, aqui... Isso daqui, a gente já sabe que é igual a 0,5. Mais fácil, a gente divide assim. 1 real para duas pessoas, 0,5. Aqui eu tenho 1 real dividido para três pessoas. Então, se você pegar 1 real para três pessoas, vai dar o quê? 0,33 centavos, certo? Aproximadamente. Então, vamos colocar aqui... 0,33... 33, né? Então, vamos colocar 0,33 mesmo. E aqui vai repetir um monte de 3,33. E 1 real dividido para quatro pessoas... O que é que eu vou ter? 1 real. Se eu pego 1 real e divido em quatro para quatro pessoas, vai dar o quê? 0,25. 0,25 centavos para cada uma. Então, aqui a gente vai resolver essa parte. Beleza, então. Então, vamos aqui agora para fazer essa tabela aqui. Aqui é a mesma coisa, só que vai mudar as funções. Aqui, lá foi com números de base inteira. Aqui já é as bases, já são o quê? Fração, né? Já são decimais. Então, são bases fracionárias. Então, vamos começar a fazer isso aqui. Vamos desfazer isso aqui. Como ele usa os mesmos valores, a gente não precisa fazer tudo de novo. Apenas apagar aqui e colocar a função que a gente vai trabalhar. Então, nesse caso, assim, aqui também a gente vai... Ou acabei adotando f de x para todo mundo, mas pouco importa aqui. Por quê? Porque no final das contas, aqui eu estou colocando apenas os resultados. Então, estou apenas colocando os resultados aqui, que é o que vai importar para a gente. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Colocar só os resultados, porque a conta eu vou fazer lá. Então, embora ele tenha dado o nome da função diferente, i de x, j de x, m de x. Aqui no nosso rascunho não importa muito, certo? Mas na hora que você for fazer no seu caderno, sim, você vai colocar a letra que está aqui, né? No caso, é i de x. O nome da função que está aqui. Então, você faz isso, certo? Ou, se você for fazer que nem eu aqui, se você não for fazer a parte, você deixa a conta separada em um canto. E no caderno do aluno, você apenas coloca os resultados, certo? Aqui você coloca só os resultados e deixa a conta no seu caderno de matemática. Então, vamos lá. Então, a primeira é... Aqui é 1,5 elevado a x. Então, aqui vai ser 1,5 ao quadrado. Perceba que eu preciso dos parênteses, porque todo mundo aqui está elevado a x. Então, todo mundo aqui vai estar elevado a 2 nessa primeira linha. Então, vai ficar 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. E isso vai ser igual a 1 sobre 4. De cima pelo de cima, 1 vezes 1 é 1. De baixo pelo de baixo, 2 vezes 2 é 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, 1 sobre 2 elevado a 1 vai dar o próprio 1 sobre 2. Aqui vai ser 1 sobre 2 elevado a 0. Isso vai ser igual a 1. E aqui eu vou ter 1 sobre 2 elevado a menos 1. E, novamente, expoente negativo é o quê? Inverso da fração. Então, nesse caso aqui, eu tenho um número embaixo que é o 2. Então, ele vai para cima. O 1 vai para baixo. E o expoente que antes estava negativo, ele fica positivo. Perceba que isso aqui é diferente dos anteriores, porque o que está entre parênteses aqui é o que está sendo elevado a um número negativo. Então, aqui eu só faço trocar a posição. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo e troco o sinal do expoente para mais. Certo? É muito mais fácil fazer assim, quando está entre parênteses. Não precisa fazer muita coisa. É só trocar, inverter. Em cima vai para baixo, baixo vai para cima, expoente negativo fica positivo. E esse resultado aqui vai ser quanto? Vai ser o próprio 2. Por quê? Porque 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 elevado a 1 é 2. Então, a gente já tem os resultados aqui. 1 sobre 4. 1 sobre 2. 1 e 2. Agora, a gente vai para a próxima função, que é 1 terço elevado a x. Então, aqui, se você não copiou, pause o vídeo e copie. E lembrando, apenas tenha o cuidado de trocar aqui, no caso, o f de x, o f aqui, pela letra correspondente. Então, aqui, no caso, é i. Então, no lugar do f é i, você coloca i. Certo? Vamos lá, então. O próximo, vou desfazer aqui. É mais rápido desfazer do que ter que apagar. Então, aqui, eu estou desfazendo. Vamos, então, agora para a função 1 terço de x. 1 terço elevado a x. Então, aqui, é o mesmo procedimento. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2. Isso vai ser igual a 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Faço de cima pelo de cima, que vai dar 1. De baixo pelo de baixo. 3 vezes 3 é 9. Então, 1 fica 1 sobre 9. Já aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 1 terço elevado a 1. Isso vai ser igual a 1 terço. Depois, vou colocar aqui a resposta 1 terço. Depois, eu vou ter 1 terço elevado a 0. Isso vai ser igual a 1. E, por fim, eu vou ter 1 terço elevado a menos 1. Então, aqui, é muito simples. Inverco a fração e transformo o expoente em positivo. Então, o que está embaixo vai para cima. O que está em cima vai para baixo. O expoente que era negativo fica positivo. 3 dividido por 1 é 3. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, vamos lá. Então, ficou 1 sobre 9. 1 sobre 3, 1 e o próprio 3. Bem, você consegue perceber que existe um padrão? Aqui sempre está sendo... Vai ser a mesma coisa. Então, eu já posso dizer que aqui vai ser 1. E eu já posso dizer que aqui vai ser 4. Também já posso dizer que aqui vai ser 1 sobre 4. Então, perceba que quando a gente começa a fazer, eu fiz essas primeiras aqui usando a tabela para que você possa ir se acostumando com a ideia da construção de tabela se você ainda não está acostumado com isso. Mas perceba que a construção, quando a função é simples e os valores são pequenos, a gente observa um padrão que a gente pode simplesmente adotar e começar a fazer. Então, aqui por exemplo, vai ser aqui 1 sobre 4 elevado a 2 vai ser 1 sobre 16. Se a gente construir a tabela, para achar exatamente isso, eu vou construir apenas como forma didática para que você, novamente, vá se acostumando com essa ideia. Mas se você já sabe construir a tabela, você não corre o risco de se perder em nenhum momento, você já pode fazer direto. Você não precisa necessariamente construir a tabela como a gente está fazendo. Eu estou fazendo porque nem todo mundo sabe construir. Então, eu preciso fazer para mostrar o caminho das pedras. Mas se você já conhece o caminho das pedras, você já pode segui-lo, sem problema algum. Então, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 4, vezes 1 sobre 4, que vai ser igual a 1 sobre 16. A mesma coisa aqui, 1 sobre 4 elevado a 1, que é igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4 elevado a 0, que vai ser igual a 1. E aqui eu vou ter 1 sobre 4 elevado a 1. Isso daqui é 1 4. Inverto a fração, é o mais fácil que tem quando está assim. E o expoente, que é negativo, fica positivo. 4 por 1 é 4, 4 elevado a 1 é 4. E, basicamente, a gente obteve o mesmo resultado que está aqui. 1 sobre 16, 1 sobre 4, 1 e 4. Sugiro, então, que você pause o vídeo. Se você não fez, faça isso daqui. Apenas tome o cuidado, novamente, de trocar esse F pela letra M. Certo? Então, novamente, pause o vídeo e copie aí no seu caderno de matemática. Vamos, então, continuar aqui. A gente terminou, então, a gente construiu as tabelas. O que a gente precisa, então? Tendo como base os valores obtidos nas tabelas, vamos esboçar os gráficos das funções exponenciais a seguir para identificar suas características fundamentais, observando o domínio, a imagem, o crescimento ou o decrescimento em cada caso. Para isso, construa os gráficos das funções em um mesmo sistema de eixos e descreva as características fundamentais das funções indicadas em cada caso. Então, vamos lá. É muita coisa para a gente começar a fazer. Então, vamos começar pelo básico, que é fazer o gráfico da primeira função, que é f de x. Então, eu vou usar, para cada uma, eu vou usar uma cor diferente para que a gente possa associar de uma forma um pouco melhor. Então, primeiro, eu vou fazer em azul, que vai ser o 2 elevado a x. Então, o que a gente sabe? A gente usou valores de menos 1 até 2. Então, vamos começar lá. Quando o valor foi 2 na função, observe aí no seu caderno. Quando o valor foi 2, o resultado foi 4. Então, vamos lá. Quando foi 2, o resultado foi 4. Quando foi 1, está mais ou menos aqui, na metade do caminho. Então, quando o resultado foi 1, quer dizer, quando o x valia 1, o resultado da função foi o quê? Foi 2. Quando o x valia 0, o resultado da nossa conta lá foi o quê? Foi 1. Então, 1 está mais ou menos aqui no meio do caminho. Então, a bolinha está aqui. E quando ele foi menos 1, menos 1 está aqui no meio do caminho, está mais ou menos aqui assim. Então, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é menos 1. Então, a gente viu, quando foi menos 1, o resultado foi o quê? 0,5. Então, o 0,5 está na metade entre 1 e 0. Então, a metade entre 1 e 0 é mais ou menos aqui. Então, a bolinha vai ser mais ou menos aqui. Então, quando a gente for traçar o gráfico, vou tentar fazer aqui mais ou menos, a gente vai traçar um gráfico em que ele vai ser algo mais ou menos assim. Vou tentar traçar aqui mais ou menos. Então, a nossa hipérbole vai ser algo mais ou menos assim. Como eu falei, é algo mais ou menos. Vou destacar depois as bolinhas aqui com uma outra cor. Para que a gente possa associar. Pronto. Mais ou menos assim. A gente não está fazendo com a ferramenta gráfica, então, a gente tem uma perda de precisão, né? Porque fazer na mão assim é o mesmo coisa de fazer. No coisa. Então, uma bolinha aqui, uma outra bolinha aqui, uma outra bolinha aqui, outra bolinha aqui. Pronto. Então, esse seria o nosso gráfico f de x. Então, para cada um, a gente vai fazer de uma cor diferente. Agora, eu vou fazer de verde, o g de x, que é 3 elevado a x. Então, vamos só escrever aqui. Eu não vou escrever porque eu já associei com a cor. Então, a cor azul é f de x, a cor g de x. Vou até apagar aqui para a gente fazer a nossa legenda aqui. Então, essa daqui é em azul. Essa daqui vai ser em verde. Então, quando o valor foi 2 lá, olha aí na sua tabela que a gente já fez isso. Então, olha aí no seu caderno. Quando o valor era 2, o resultado foi o quê? Foi 9. Então, 9 está na metade entre 8 e 10. Então, a metade é mais ou menos aqui. Então, aqui é 9. Então, quando o resultado foi 2, aqui foi 9. Vou fazer a bolinha aqui. Vamos lá agora. Quando o resultado foi 1, ele foi o quê? Foi 3. Então, 3 é a metade entre 2 e 4. É a metade do caminho. Então, mais ou menos aqui. Então, quando foi 1, ele foi 3. Vou fazer aqui um tracejado só para que a gente tenha uma visão melhor. Agora, vamos lá. Quando foi 0, o resultado foi 1. Então, tem a bolinha aqui. E quando ele foi menos 1, ele deu o quê? Ele deu como resultado 0,33. 0,33 está entre 0 e 0,5. Aqui é 0,5. Deixa eu colocar aqui. Aqui é 0,5. Certo? Então, ele vai estar entre 0,5 e a metade seria aqui. Mais ou menos aqui. Seria 0,25. Então, ele vai estar um pouquinho mais abaixo. Ele vai estar mais ou menos aqui assim. Fazer uma bolinha bem pequenininha. Vamos tentar fazer esse gráfico agora aqui. Então, ele vai ser algo mais ou menos assim. Como falei, ele vai ficar mais ou menos porque a gente não está usando uma ferramenta gráfica. Então, a gente tem um pouco de perda de precisão aqui. Mas é algo mais ou menos assim. continua sendo uma hipérpole. Ela tem essa barriguinha aqui. Mais ou menos assim. Então, essa daqui foi o nosso G de X. E agora, a gente vai para a próxima. O que eu vou fazer com essa cor aqui? Parece ser um laranja meio escuro. Então, vamos lá. Então, o que a gente sabe lá? Então, novamente, acompanhe pelo seu caderno aí. Quando o valor era 2, ele foi o que? 16. Então, vamos fazer o 16 aqui. Quando o valor foi 1, ele foi o que? Ele foi 4. Então, quando o valor foi 1, ele foi 4. Então, vamos fazer a bolinha aqui. Quando o valor foi 0, ele foi 1. Então, vou fazer uma bolinha aqui. E quando o valor foi menos 1, ele foi o que? Ele foi 0,25. Então, quando foi menos 1, ele foi 0,25. Então, a gente já sabe que 0,25 está na metade entre 0,5 e 1. Aqui eu marquei com a metade, certo? Essa daqui, então, ele seria algo mais ou menos assim. Estaria mais ou menos aqui, um pouco abaixo do 0,33. Então, vou tentar fazer aqui. Vamos tentar fazer isso aqui. Vou tentar fazer isso aqui. Puxando devagarinho, Vou tentar fazer isso aqui até chegar aqui. Aqui, então, tá? Dá um pouco de trabalho, porque, como eu falei, quando faz sem uma ferramenta gráfica, é ruim, porque você tem bastante perda de precisão quando você não faz com uma ferramenta gráfica. Com a ferramenta gráfica, a gente poderia fazer isso aqui de uma forma bem simples, mole-mole, e não teria tanto trabalho. Pronto, aqui. Vou tentar de novo aqui. Puxar devagarinho aqui. Pronto, é algo mais ou menos assim, certo? Então, essa seria as nossas funções. f de x em azul, g de x em verde, e esse h de x nessa cola aranjada. Bem, aí o que ele fala? Quais são as semelhanças entre f de x, g de x e h de x? Primeira delas, que a gente já pode observar. Então, a primeira delas, que a gente pode observar é o seguinte, que todas elas são o quê? Crescentes. Por que crescentes? Porque o aumento, o valor de x e o valor de y também está aumentando. Então, elas são funções crescentes. Certo? Uma outra semelhança que a gente pode observar também é que todas elas tocam aqui no valor 1 positivo. É claro que a gente está trabalhando nas funções sem ela ser mexida. O que significa sem ela ser mexida, sem ter deslocamento vertical ou horizontal? Ela está sem deslocamento nenhum. Então, a gente não está trabalhando, pelo menos nesses primeiros momentos, com deslocamento nem vertical e nem horizontal. Então, nesse caso, o que a gente pode observar é que todas elas vão tocar nesse 1 aqui. Certo? E a última semelhança, essas são as 3 semelhanças fundamentais que você precisa saber. que nesse caso é que a gente já pode determinar aqui. Toda vez que a base for, perceba que a base ela é maior, ela é maior que 1. Então, toda vez que a base for maior que 1, a função vai ser crescente. Toda vez que a base for maior que 1, a função vai ser crescente. Então, isso é a primeira característica de uma função exponencial fundamental que você precisa saber. Base maior que 1. Certo? Então, a base é o que? É o carinha que fica aqui embaixo. Então, a base aqui é esse A. A base, então, é esse A. Isso aqui é o que a gente chama de base. Certo? Além disso, todas elas vão tocar no 1. Certo? Então, se ela não tem deslocamento vertical e horizontal, se ela estiver nessa estrutura de A elevado a X, então, ela é sem deslocamento nenhum. Então, ela sempre vai tocar nesse 1 aqui. E a última semelhança fundamental entre elas que você precisa saber é que ela nunca vai encostar nesse X aqui. Não vai encostar. Então, ela tende a se aproximar do X, mas ela não vai encostar nesse X. Nunca. Então, essas são as três semelhanças que você precisa saber. É fundamental você saber isso. quando a base é maior que 1, ela é crescente. Quando ela é presente em sua forma A elevado a X, ela não tem deslocamento nenhum. Então, ela toca no 1 aqui, no Y. Aqui, na coordenada 1 do Y. E elas nunca encostam aqui no X. Ela chega perto, mas não encosta. Certo? Ela tende a chegar perto, mas ela não vai encostar. Então, basicamente, essa é a semelhança que você precisa saber. Certo? E aí, você escreve isso daí, então. Eu não vou escrever, porque senão vai ficar muito longo o vídeo e a gente tem mais coisa para fazer. A gente ainda tem esse outro gráfico para fazer, ainda a atividade 10. Então, novamente, eu vou repetir para você a primeira semelhança fundamental. se a base é maior que 1, ela é crescente. Então, nesse caso, a semelhança, a primeira semelhança entre F de X, G de X e H de X é que todas são crescentes. Segunda semelhança, todas tocam no 1, em Y. Certo? Terceira e última semelhança fundamental que você precisa saber. Elas nunca encostam o eixo X. Certo? Elas tendem a chegar perto, mas chegar perto não é encostar. Então, entenda. Ela chega perto, mas não encosta. Certo? Então, vamos agora para a próxima. O próximo gráfico que é esse aqui. Bem, então, nesse caso aqui, a gente vai ficar mais fácil se a gente dividir isso aqui, hein? Então, se a gente dividir 1 por 16, 1 por 4, acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Aqui vai ser 0,25. Aqui vai ser igual a 0,5. O que mais? Vamos para o próximo agora. Esse daqui, 1 real dividido para 9 pessoas, a gente vai ter um valor bem pequeno. A gente pode até fazer a divisão aqui para facilitar a nossa vida. Certo? Então, vamos dividir. Vamos fazer a divisão para que a gente possa saber quanto é que vai dar isso aqui. então, vamos aqui na folha de rascunho para facilitar melhor. Então, 1 dividido para 9. Então, não dá para dividir. Vem para cá, vai dar 0,1. Então, vai dar 9. Aqui vai dar 1. E aí vai continuar. Então, vai dar 0,1. Ou 0,11. Então, vamos colocar aqui igual a 0,11. Aqui a gente já fez. 1 dividido para 3 vai dar 0,33. E vai se repetir. Enfim, também vamos usar 0,33. Depois, a gente vai ter 1 dividido para 16. Certo? Então, vamos dividir isso daqui. Vou até aproveitar para fazer essa divisão porque já dá para explicar umas coisas aqui de divisão que muita gente se perde. Então, 1 dividido para 16. O que vai acontecer? 1 dá para dividir para 16? Não. Coloco 0, puxo uma vírgula e acrescento um 0 aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. 10 dá para dividir por 16? Ainda não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um 0 aqui. E vou acrescentar um outro 0 aqui. E aí agora, 100 dá para dividir por 16? Dá. Então, qual é o número que multiplicado por 16 é igual ou chega próximo de 100? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos chutar um número aqui, tipo 7 para ver. Eu falei chutar um número, mas eu sei que esse número é menor que 10. Por quê? Porque 16 vezes 10 vai dar 160. Então, esse número é menor que 10. Então, eu tentei o quê? Um 5 aqui. Certo? Então, eu tentei um 7 aqui. Então, 7 vezes 6 vai dar 42. Então, 2 vai 4. 7 vezes 1, 7 e 4 deu 11. Eu passo, deu 112. Então, não pode ser... Então, não pode ser 7. Então, vamos tentar o 6, que é mais próximo. aqui. Porque se aqui deu 112, então, 6, ele tende a ser menor que 100 aqui. Então, 6 vezes 6 vai dar 36. 6 a 3. 6 vezes 1, 6. E 3, 9, deu menos. Deu o quê? 96. Então, o que acontece agora? A gente vai, então, colocar aqui, então, 6. 96 para 100 está faltando o quanto? Está faltando o 4. 4 dá para dividir por 16? Não. Então, eu vou colocar um 0 aqui. Então, eu vou fazer justamente essa divisão agora, que vai ser o quê? 40 por 16. Então, o que acontece? Vamos novamente. Então, eu sei que 6, ele deu quanto? Eu sei que 6, ele deu 96. Então, vamos tentar aqui, metade do caminho. Vamos tentar 3 aqui. Então, 16 vezes 3. C vezes 3 vai dar o quê? 18. 8 a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, a gente já poderia saber que não teria como dar 3 mesmo. Por quê? Porque se 16 vezes 6 deu 96 e 3 é a metade do caminho para 6, então, significa que eu vou ter metade do valor aqui, que vai ser o quê? 48. A gente poderia também ter utilizado essa mesma lógica nessa daqui, em que eu fiz 10. por exemplo, 16 vezes 10 deu 160. O que significa? Que 16 vezes 5, 5 é metade do caminho. Então, ele vai dar o quê? Metade desse valor. Então, 160 dividido para 2 vai dar o quê? 80. 80. se você multiplicar aqui, 5 vezes 6, 30, 0 vai 3, 5 vezes 1, 5 com 3, que foi 8. 80. Então, dessa forma, você consegue especificar o intervalo. Então, eu saberia o quê? Que quando eu usei o 7 aqui, eu já sabia que o valor tinha que ser maior que 5. Ou ele seria como 5 da 180. Então, ele poderia ser 7, ou 6. Então, 6 passou, então, 7 passou, então, só poderia ser 6. A mesma coisa aqui. Eu achei 96, então, eu tenho que, eu estou com o valor de 40. Então, metade do caminho, que é 3, vai dar quanto? Vai dar 48. Ele passa. Então, eu já saberia aqui que não é 3. Aqui vai ter que ser o quê? Um 2. Então, 16 vezes 2. 16 vezes 2 vai dar o quê? 32. Então, aqui vai dar 2. 32. para 40. Vai dar o quanto? 8. E 8 abaixo, 0. E a gente já sabe, ó, que 80 é metade do caminho para 160, que é 5, ó. Ó, metade do caminho para 160 é 80. e o valor multiplicado que vai dar isso vai ser o 5. Então, isso daqui vai ser 5. Então, o resto aqui vai ser 0. Então, o resultado de 1 dividido para 16 é 0,0625. é um número bem pequeno. Então, é 0,0,625. 1 para 4 a gente já viu, é 0,25. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, nessa nossa, nessa conta aqui, vamos então fazer o nosso gráfico nessa conta aqui, a gente já fez tudo isso. Então, vamos fazer o nosso gráfico, que é o seguinte. Vamos então fazer cada um de uma cor. fazer aqui primeiro o de azul, que vai ser isso aqui. Então, quando é 2, ele vai dar quanto? Ele vai dar 0,25. Então, 0,25 é a metade entre 0 e 0,5. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, quando ele é 2, ele deu 0,25. Então, vamos fazer aqui, vamos até fazer um tracejado para facilitar a nossa vida. Tracejado aqui, mais ou menos, só para a gente poder ter uma visão um pouco melhor. Então, aqui eu vou fazer a nossa bolinha aqui. Metade do caminho aqui. De 0 até 0,5. É 0,25. Agora, o que é que vai acontecer? Eu vou ter agora, quando ele é 1, ele é 0,5. Então, quando ele foi 1, ele foi 0,5. Quando ele foi 0, ele foi 1. e quando ele foi menos 1, ele teve o valor 2. Então, menos 1, ele teve o valor 2. Então, vou fazer a bolinha aqui. Agora, esse daqui, acho que vai ser um pouco mais fácil para a gente desenhar. Vamos tentar aqui, novamente, né? Sem uma ferramenta gráfica, que é ruim, porque a gente precisa fazer aqui, vai ficar mais ou menos, de novo. O que é que vai ter perda? Uma perda de precisão. É algo mais ou menos aqui assim. Desce mais um pouco aqui. Eu acho que essa parte dá para a gente arrumar um pouco melhor. Deixa eu apagar essa parte aqui. Deixa eu ver se dá para a gente arrumar um pouco melhor. Então, vamos aqui, desenhar mais aqui. Mais ou menos assim. Ela também tem uma barriguinha. algo mais ou menos aqui assim. Deixa eu tentar arrumar essa parte aqui também. Vamos tentar descer mais um pouco aqui. só para finalizar. Pronto. Mais ou menos assim. Ela vai ser um gráfico mais ou menos assim. assim não, né? Tem um gráfico aqui. Então, vou tentar fazer assim. Só para você ilustrar. Ela vai ser um gráfico mais ou menos assim. Opa. assim. é o gráfico. Essa eu vou fazer de verde. Então, eu vou fazer de verde. Então, vamos lá. Quando ele foi 2, ele deu 0,1. 0,1. Então, 0,1. Então, 0,1. Se aqui foi 0,25, 0,1 vai estar bem aqui próximo. E aqui, mais ou menos, bem próximo de 0,1. Então, novamente também passar uma linha tracejada aqui para que a gente possa ter uma visão além do alcance melhor. Então, isso daqui, quando ele é 2, tem uma bolinha aqui. Quando ele é 1, ele é 0,33. Então, se aqui é 0,25, 0,33 está um pouco para cima. Então, está mais ou menos aqui. Então, quando ele for 1, também vamos fazer um tracejado aqui para a gente ter uma visão um pouco melhor. Quando ele é 1, ele vem para cá. Então, vamos fazer aqui uma bolinha aqui. Quando ele é 0, ele tem o valor 1. E quando ele foi menos 1, ele teve o valor 3. Então, menos 1 deu o valor 3. Então, ele está mais ou menos aqui. Agora, vamos lá para a nossa parte mais difícil, que é a coordenação motor. Em que a gente tem que descer esse cara aqui. Então, vamos lá tentar fazer aqui mais ou menos. Mais ou menos assim. Mais ou menos, como eu falei, não fica bom porque a gente precisa de utilizar uma ferramenta gráfica para ficar um negócio legal, um negócio decente. Mas, como a gente não tem, a gente precisa fazer isso na mão grande, então ele não fica 100%. Mas, fica entendível, dá para a gente entender. Bem, então, o próximo gráfico é o que a gente vai fazer nessa cor avalanjada. Vai ser esse cara aqui. É o MDX. Então, quando ele for 2, ele deu 0,0625. Tem um valor bem pequenininho, bem próximo de 0. Vamos tentar fazer ele aqui. Bem pequenininho. Vamos tentar fazer um classejado aqui. Talvez eu tenha até que diminuir um pouco o traço. Vamos ver se dá para fazer aqui. Não é? Está quase. Ficou na medida porque ele não encosta aqui. Ele não vai encostar no X. Vai chegar perto, mas não vai encostar. Pronto. Agora, quando ele foi 1, deu 0,25. Então, quando foi 1, deu 0,25, que é esse cara aqui. Que é metade. Esse cara aqui. Quando ele deu 0, foi 1. Então, ele está aqui. E quando ele deu como valor menos 1, o resultado foi 4. Então, quando deu resultado menos 1, ele foi o quê? Ele foi 4. Então, vamos aqui. Agora, vamos ligar aqui o nosso ponto. Nossos pontos aqui. Essa é a parte complicada porque a gente precisa de uma coordenação motora aqui. Eu também não tenho. Vamos tentar fazer isso aqui da melhor forma possível. Vamos aqui, então. Acho que eu vou puxar daqui para cima porque acho que vai ficar um pouco melhor assim. Opa. A coordenação não está. É boa. Vou deixar esse ponto aqui. Vou puxar isso aqui para cima. E se isso já é complicado fazer no computador, é só Jesus na calça. Vamos subindo aqui. E... Sem a ferramenta, como eu falei, sem a ferramenta gráfica, o negócio fica mais ou menos. Mas, dá para entender. O importante é entender. Dando para entender é o que importa. Pronto. É algo mais ou menos assim, certo? Então, essa daqui seria o nosso M de X. Bem, o que é que ele está querendo dizer agora? Quais são as semelhanças entre o I de X, J de X e M de X? Na explicação que eu havia falado na anterior, para que você resolvesse, eu falei para você fazer isso aqui primeiro. Para que depois... Na verdade, eu falei isso para fazer isso aqui primeiro, dessa daqui. Mas, quem já pode fazer a semelhança? Eu já ia acabar fazendo essa daqui sem antes falar dessa. Então, quais são as semelhanças entre I de X, J de X e M de X? Basicamente, são três também. São as três semelhanças fundamentais que você precisa saber, que é o primeiro. Toda vez que a base estiver entre 0 e 1, então, a base é quem? É esse cara aqui, ó. Então, a base... A de X. Então, toda vez que esse cara aqui for maior que 0 e menor, maior que 0 e menor que 1, a função é decrescente. Então, essa é a primeira semelhança fundamental que você precisa saber. Toda vez que você tiver uma base, uma função exponencial, e que a base está entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Ela vai se comportar dessa forma. Eu vou aumentar o valor de X e o valor de Y vai diminuindo. Certo? Então, a primeira semelhança é fundamental. A base, se a base estiver entre 0 e 1, função decrescente. Segunda. A segunda semelhança fundamental é que todas tocam no 1. Certo? Todas aqui, elas tocam no 1, como você pode observar. Certo? E a última semelhança fundamental é que elas não encostam no X. Elas chegam perto, mas não encostam no X. Certo? Então, você vai perceber que elas tendem a se aproximar do X, mas nenhuma delas vai encostar no X. Então, novamente, tender a se aproximar e chegar perto é diferente de encostar. Então, chegar perto e não encostar. Então, eles tendem a... Eles chegam perto, tendem a chegar perto do X, mas eles não encostam no X, no eixo X. Então, essa é a terceira semelhança fundamental que você precisa saber. Novamente, eu vou então repetir para você, semelhanças entre i de X, j de X e m de X. Todas são decrescentes, todas tocam no 1 e nenhuma delas encostam no X. Certo? Bem, e essa alternativa aqui em f de X, f de X igual a a elevado a X, o que acontece com a curva da função quando o valor de i está entre 0 e 1? E vamos diminuindo cada vez mais. Já falei isso. Toda vez que o valor estiver entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. E toda vez que você aumenta o valor de X, o valor de y vai diminuindo cada vez mais. Certo? Outra coisa que a gente pode observar também aqui, por exemplo. Essa daqui é 0,25, que está em azul. Essa verde é 0,33 e essa daqui é 0,25. Perceba que quanto mais próximo de 0 tiver, ela tende a decrescer mais rápido. Perceba que essa de azul, o valor dela é maior da base. Perceba, o valor da base é quanto ao valor da base? 1 sobre 2, que dá 0,5. Eu falei 0,25, mas eu me enganei. É 0,5. Então, 0,5. Então, aqui, perceba. Aqui é 0,5 da base. Aqui é 0,33. E aqui é 0,25. Então, aqui, a laranja é 0,25. Vou até colocar aqui. Então, essa é 0,25. Isso é o valor da base. Se eu colocar assim, é igual ao A. A gente sabe que o A é a base, então o A vale 0,25. Esse verde aqui, vou até colocar da mesma cor. Esse verde aqui, o valor do A é igual a 0,33. E esse azul aqui, o valor do A é igual a 0,5. Bem, então, novamente, aqui, o que a gente pode perceber também? Quanto mais próximo de 0 a base estiver, mais rápido ela decresce. Perceba, então, que a laranja é o valor que está mais próximo de 0, que é 0,25. Então, ela decresce mais rápido. Ela chegou aqui, ela tendeu a chegar perto do X mais rápido. Diferente, por exemplo, da azul. A azul, quando o valor, como o valor dela é o que está mais longe do 0, que é o 0,5, como 0,5 é o valor que está mais longe do 0, ela tende a ir a próximo de X mais lentamente. Então, ela está tendendo a chegar próximo de X, mas só que mais lento, em uma velocidade menor do que, por exemplo, o 0,25. O 0,25, ele tende a chegar perto de X mais rápido. Então, essa é uma outra semelhança, outra coisa que você... Semelhança não, uma característica que você precisa também observar. Toda vez que o valor estiver mais próximo de 0, ela tende a decrescer mais rapidamente. Então, aqui nessa alternativa aqui, ele diz o seguinte. Em f de X é igual a A elevado a X. O que acontece com a curva da função quando o valor de A está entre 0? E vamos diminuindo cada vez mais. Então, eu pressuponho que quando ele está falando de diminuindo cada vez mais, ele está falando desse valor de A. Então, a gente já viu isso. Eu acabei de explicar isso para você. Que, primeiro, se o valor está entre 0 e 1, função decrescente. Isso você já tem que saber. O valor em valor de A entre 0 e 1, um número decimal, função decrescente. Agora, se esse valor de A estiver bem próximo de 0, o que acontece? Quanto mais próximo de 0, mais rápido a função vai decrescer. O que significa? Mais rápido ela vai chegar perto do X. Então, é isso que você precisa entender. Essas duas coisas. Função. Então, se a base da função está entre 0 e 1, na função exponencial, então, novamente, função exponencial, a base está entre 0 e 1. O que é a base? É esse cara aqui, é esse A, quando eu tenho um A elevado a X. O que é a base? É esse cara aqui, o A. Então, se esse número está entre 0 e 1, função decrescente. Primeira coisa que você precisa saber. Qual é a segunda coisa? Quanto mais próximo esse número estiver de 0, mais rápido ela tende a chegar perto do X. Certo? Então, essas duas coisas que você precisa entender. Então, o que você vai escrever isso aí? Você vai escrever o que no seu caderno aí, nessa pergunta? Você vai escrever isso. Entre a função exponencial com base entre 0 e 1, função decrescente. Com a base, quanto mais próximo a base estiver do 0, mais rápido ela tende a chegar perto do X. É isso, é isso daí que você tem que pôr. Bem, e agora, para finalizar, deixa eu ver se é isso mesmo. Para finalizar essa questão 9, Então, para finalizar essa questão 9, a gente vai construir o gráfico que estão dessas funções 2 elevado a X e 1 sobre 2 elevado a X. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer essa 2 elevado a X. Vamos fazer em azul. A gente já fez isso anteriormente. Quando é 2, é 4. Quando é 1, é 2. Quando é 0, é 1. Agora, acho que isso vai ser mais fácil de fazer. Quando ela é menos 1, ele vai dar o que? 0,5. Que é a metade aqui. Mais ou menos aqui, assim. Um pouco mais para baixo, vai. Metade entre 0 e 1. Mais ou menos aqui. Então, ele vai ser algo mais ou menos aqui, assim. Então, quando a gente for fazer o gráfico, Então, ela vai ser um gráfico mais ou menos assim. Acho que isso vai ficar um pouco melhor, hein. Acho que vai ficar melhor, por quê? Porque aqui eu consigo ter uma visão melhor das cores. Uma visão além do alcance, ó. Olha como esse saiu melhor. Porque o gráfico ele colocou em uma escala um pouco menor. E assim a gente teve um pouco mais, um pouco mais de precisão. Então, a nossa precisão aqui ficou melhor. Pronto. Agora, vamos fazer o outro, então. Vou fazer em verde. Então, aqui. Então, vamos marcar. Esse daqui é em azul. Esse aqui é em verde. Então, quando foi 2, ele achou o quê? 1 sobre 4, que foi... Então, acompanhe aí no seu caderno aí. Quando foi 2, ele achou 1 sobre 4. Que foi o quê? 0,25. Então, 0,25 está aqui, ó. É a metade entre 0 e 0,5. Então, quando foi 2, foi aqui. Vou fazer um pouco mais para baixo aqui. Vou até fazer um casejado para facilitar a nossa vida aqui. Então, vem daqui. Até aqui. Então, com isso a gente tem uma visão um pouco melhor. Então, vou fazer uma bolinha bem aqui assim. Quando ele foi 1 negativo, quer dizer, quando ele foi 1, antes de a gente chegar, a gente fez primeiro com 2, agora com 1. Quando ele foi 1, ele deu 1,5. Então, quando foi 1, ele deu 1,5, que é 0,5. Então, a bolinha é aqui. Quando ele deu 0, foi 1. Quando ele foi menos 1, o resultado a gente teve lá, que foi 2. Certo? E, então, a gente vai fazer... Se a gente tivesse feito menos 2, o resultado teria sido o quê? Seria ele sido 4, ó. 1 sobre 2 elevado a menos 2. Inverte a fração. O expoente é positivo. 2 por 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, teria sido 4. Vou colocar aqui só para a gente ter uma precisão melhor no gráfico. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai vir aqui. Perfeito aqui. Pronto. Então, a gente agora consegue, então, estabelecer o que ele quer. Ele pergunta quais são as semelhanças entre f de x e i de x. Então, ele quer saber quais são as semelhanças entre f de x e i de x. O f de x é o azul, o i de x é o verde. Então, a primeira semelhança que a gente pode observar é o seguinte. A gente tem duas semelhanças que a gente pode observar aqui, fundamentais que a gente já viu anteriormente. Primeiro. Elas tocam no 1. Então, elas tocam no 1. E outra semelhança é que elas não encostam no x. Elas tendem a chegar perto do eixo x, mas elas não vão encostar. Então, novamente, elas tendem a chegar próximo do x, mas não encostam. Então, essas duas semelhanças que ela tem. E a principal diferença notada, qual é a principal diferença que a gente pode observar? É que uma é crescente e a outra é decrescente. Então, essa f de x é crescente, porque eu aumento o valor de x e o valor de y aumenta. Já em verde, que é o i de x, ela é decrescente, porque eu aumento o valor de x e o valor de y diminui. Então, o que é que você vai escrever aí na primeira? Quais são as semelhanças? Você vai escrever o seguinte, então. Elas tocam na coordenada 1 do y e ambas não encostam no eixo x. Elas tendem a chegar perto, mas não encostam. E aqui, na principal diferença, você vai dizer, então, que 1 é crescente, né? O f de x, que é em azul, que é essa que está em azul, ela é crescente. E o i de x, que é em verde, ela é decrescente. Por quê? Porque quando eu aumento o valor de x, o valor de y aumenta no f de x, então, é crescente. Quando eu aumento o valor de x, o valor de y diminui no i de x, então, ela é decrescente. Então, essa é a diferença entre elas. Bem, e agora, para a gente finalizar, eu sei que essa aula ficou muito longa, mas ficou muito longa, porque deu muito trabalho, dá muito trabalho fazer essa parte de gráfico, coisa que tem que fazer bem detalhado, do passo a passo, para você não se perder. Então, eu disse o seguinte, analisando as tabelas dos gráficos que você construiu, preenche as lacunas do quadro abaixo com as palavras crescente, decrescente ou multiplicado por a, de forma que a relação entre as colores foi correta. Então, vamos lá. Quando x aumenta, uma unidade a partir de qualquer valor, de qualquer valor, a elevado a x também aumenta, ou seja, a função f de x igual a x é, trocando em miúdos tudo o que ele falou, isso daí, vamos pegar aqui o nosso gráfico, pegar o nosso gráfico aqui, um gráfico de aqui, esse daqui, vamos pegar a tabela do gráfico, que é melhor para a gente observar, vamos pegar essa daqui, vamos lá, pode ser qualquer um desses aqui, vamos primeiro então, comparar o seguinte, vamos fazer aqui com, pegar essa função aqui, 3 elevado a x, poderia pegar qualquer uma aqui, e a lógica que eu utilizo aqui, você pode utilizar nas outras, e você vai perceber que vai acontecer a mesma coisa. Então, aqui nesse caso, o que ele está falando? Ele está falando de aumentar uma unidade, está falando de aumentar uma unidade, então vamos lá, o que a gente sabe? Quando x vale 1, no caso aqui dessa função, o resultado vai ser 3, então, vamos escrever de forma diferente, então, para x igual a 1, y igual a 3. Aí, ele vai aumentar uma unidade, então, ele vai aumentar uma unidade onde? No x, então, x agora vale quanto? Então, para x igual a 2, y vai ser igual a quanto? A 9. Então, o que acontece? Quem é o nosso a? O nosso a aqui, é o 3, então, vamos lá. 3 elevado a x, esse cara aqui é a nossa base. Deixa eu fazer isso aqui melhor. Deixa eu apagar isso aqui, peraí, fazer isso aqui melhor. Então, vamos lá. Esse cara aqui é a nossa base, esse aqui é o nosso a. Então, o que está acontecendo? Se você observar, quando eu aumentei uma unidade, esse 9 aqui, ele surgiu de quê? Desse 3 multiplicado pelo a. Então, esse 3 aqui, vezes o nosso a, é igual a 9. Esse a aqui é quanto? Esse a é 3. Certo? Esse a aqui é 3. Então, o que significa? Toda vez que eu aumento uma unidade, o que representa isso? Representa que eu peguei o valor anterior e multipliquei pelo nosso a. Então, por exemplo, vamos aqui, para x igual a 3. O y aqui tem que ser quanto? 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, é 27. Isso aqui é o mesmo, se eu aumentei uma unidade, isso aqui é o mesmo, de pegar esse cara aqui e fazer o nosso a, que vai ser igual a 27, que é esse resultado aqui. Então, toda vez que eu aumentar uma unidade, o que está acontecendo? O resultado que eu obtenho é o mesmo que pegar o resultado, o valor anterior e multiplicar por a, que foi isso que aconteceu. Então, por exemplo, aumentei uma unidade, foi de 1 para 2. Então, o que significa ter esse valor de saída quando x vale 2? Significa que é o mesmo que pegar o valor anterior a ele, que, no caso, para x igual a 1 é 9, e multiplicar por a, que vale 3. Então, 9 não. Pegar o valor anterior, para quando x vale 1, que, no caso, é 3, e multiplicar pelo a, que é 3. Então, 3 vezes 3 é 9. Então, ele nos dá o próximo valor. Então, toda vez que você vai multiplicando o valor por 3, você vai obtendo os próximos valores unidade por unidade. Então, por exemplo, pega, por exemplo, ele fala, lá na alternativa, ele fala em qualquer ponto. Então, por exemplo, escolhe um ponto lá, 27. Se eu aumentar uma unidade, aqui a gente sabe que aqui é o 3. Então, se eu aumentar uma unidade e for por 4, essa unidade de 4 é o mesmo que pegar, o resultado dela é o mesmo que pegar esse 27 e multiplicar por 1 pelo a. Quanto é que o a? O nosso a é 3. Então, 27 vezes 3 vai dar o que? 81. Se eu fizer novamente, aumentar mais uma unidade, seria 81 vezes 3. Aqui, no caso, seria 5, né? Aumentei mais uma unidade. Então, foi 5. Então, isso aqui é 81 vezes 3, que daria o que? 243. Conseguiu sacar a ideia? Então, aqui, quando ele fala... Quando ele fala... Quando x aumenta a unidade, o que está acontecendo com a função é o mesmo que multiplicado por a. Então, aqui é multiplicado... Já essa daqui, ele fala o seguinte... Sendo a maior que 1, quando o valor de x aumenta, o valor de a elevado a x também aumenta. Ou seja, a função é crescente. A gente já viu isso. A gente já viu. Toda vez que o a... Na verdade... Assim, ele está falando o seguinte... Sendo a maior que 1. O que significa que toda vez que eu tiver uma função exponencial e essa base é maior que 1, você já pode associar que ela é uma função crescente. Só pode associar dessa forma. Nem precisa fazer o gráfico. A base da função é maior que 1, é função crescente. E por que ela é crescente? Porque eu aumento o valor de x e o valor de y também aumenta. Já quando isso daqui não é x, isso daqui é a. É a nossa base. Sendo a maior que 0 e a menor que 1, quando o valor de x aumenta, o valor de a elevado a x diminui. O que ele está querendo falar com isso? Toda vez que eu aumento o valor de x, o valor de y diminui. Então, o que acontece? A função é decrescente. 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 Então, o que acontece? Isso a gente também já viu. Então, toda vez que a função exponencial, a base, ela estiver entre 0 e 1, o que você vai fazer? Já vai escrever que ela é decrescente. Não precisa nem fazer gráfico. Por quê? O gráfico apenas vai mostrar para você, de forma visual, de forma geométrica, que quando eu aumento o valor de x, o valor de y também diminui. Mas, sem isso, sem precisar fazer gráfico, o que você vai olhar? Você vai olhar a base. Se o número que está aqui é uma fração, é um número decimal entre 0 e 1, você já escreve. É função decrescente. Já neste daqui, se a base é um valor que é maior que 1, ela é o quê? Ela é uma função crescente. Então, eu sei que essa aula ficou muito longa, mas, gente, é algo necessário. se você ficou com alguma dúvida, você posta nos comentários, certo? A próxima atividade vai ser a atividade... Deixa eu ver aqui. Atividade 11, certo? Deixa eu ver. Acho que ela dá para deixar como lição de casa. Então, aqui, neste caso, você vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu ver essa daqui. Espera aí. Observe o gráfico de uma função exponencial. Eu estou olhando para ver se você já é capaz de desenvolver essa atividade. A partir da observação das condenadas, dos pontos de casa, escrevo a função exponencial que corresponde a esse gráfico. Ah, tá. Tá, tá, tá. Então, aqui é o seguinte. Eu... Ela tem alternativa A... E o que mais? Deixa eu ver aqui. Aqui tem que ficar subindo e descendo para ver. Então, B... Ela tem A, B... Uhum... Tá, essa atividade eu não vou passar, então, como lição de casa. Eu prefiro eu fazer para poder dar uma explicação mais detalhada, certo? Então, na próxima aula, a gente vai, então, começar a atividade 11, certo? Eu vou fazer a explicação e a resolução dessa atividade 11. até porque ele pede ali para fazer a lei de formação, então, eu vou explicar isso também. Então, essa atividade vai ficar para a próxima aula. Então, ficou com alguma dúvida? Pode nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e foi.